Olá, como é que estão? Sou Zona Pernimann, eu venho pela dançela, eu sou comandora de danças aplicadas, aplausos, duro e aproveito. Eu venho aqui para me ensinar alguns passos para mim, espero que estejam bons olhos da luz para poder fazer minhas aulas. Música 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 Espero que vocês tenham gostado de começar com o passo básico. Não sei se tem aquela condição, eu tenho que ficar foiequível, tenho que ficar bastante te后as pernas e os highlighted para vocês. E os braços, tá bem? Eu tenho herei a minha glomida comigo, que eu vou fazer com vocês que vocês também saberem como é que é E para quem está a mim acompanhando, ok? É para começar esta mão. 1, 2, 3, 4 E vamos 1, 2, 3, 4 Do outro lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora, movimento das pernas E vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O segundo passo... Fazemos... 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Ok? No início 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? É bom? Terceiro passo. Fazemos o ara. Fazemos um flexível das pedras. Fazemos a ara para desenhar. Então, vai para baixo só. Duas vezes. Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Do início. E um, dois, três, quatro. 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 Próximo quarto passo, quarto passo é, penetra, mão direita para, mão direita, penetra e, um, dois, e para trás, penetra, ok? Não, mão direita, perna direita, um, dois, três, quatro, outra vez, um, dois, três, um, dois, três, quatro, agora passa, levanta, tá, 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 cheque, 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 ok? De início, devagar, um, dois, três, quatro, 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 um Ok? Vou fazer 9. Vou repetir novamente. Está bem? Eu não me lembro. 1, 2, 3 e vim embora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, o passo chama-se canasta. Portanto, começa. 1, puxa. 2, puxa. 3, puxa. 4, roda. Ok? 9. 1, 2, 3, 4. 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, com mais flexível do joelho. O que eu tenho que fazer? Vai. Ok? 9. 1, 2, 3, 4. Puxa, 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 puxa. Vai. Uuuu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai, 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 vai. Ok? Do início. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cheque, 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 cheque. E canasta. 1, 2, 3, 4. Vai. Ok? A gente está com a música. Ok. Vamos lá. É com a música. E fica. Estão muito imitando. Estão bem ár impostos? Sim. Pois que, agora, tem censos. Uiih. O que é isso? Vai! Olha! Ok! Apaiado? Vamos tentar mais uma vez. Sabemos que passe em ti, sabe? Que estávamos com as costas? Sexta, três. Eu vou no qualiza o esconderijo. Fico! 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 E aí E aí E aí E aí São mais dois passos para terminar, tá bem? Uh, agora eu estou bonitinho. Ok, vamos aqui, nunca mais. Um, dois, três, quatro, vim. Agora, um, dois, três. Um, dois, dois. Um, dois, três, quatro, vim. E de novo. Um, dois, três, quatro, vim. Ok? Depois, em, 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 em. Eh? Pode terminar, ok? De novo, para o canasta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, vim, vai. Um, dois, um, dois, três, quatro, vai, 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 vai. Depois, há telefone e salta com a tensa, ok? Fazemos um, dois, três, quatro, e com a tensa, ok? E com a tensa, ok? De novo canasta, um, dois, três, três, quatro, um, dois, três, quatro, vira, vai, um, dois, um, dois, três, quatro, vira, vai, um, dois, um, dois, três, quatro, Um, dois, três, quatro, vai, um, dois, três, vai, vai, um, dois, três, quatro, vai, ok? Vamos lá com música? Vamos lá com música! O que é isso? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos fazer tudo do início com a fase, também? Vamos fazer tudo do início também, ok? Do início Ok? E vai! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E vai! 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, vai Base, empurra Baixa, vai E vai E vai E vai E agora Ai, 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 ai Ai Salta! Seu gostinho Tá vendo? Tá vendo? É o que vai mais falando Não é assim Tá suado Dá pra ter um pílto É o que vai mais falando É o que vai mais falar É o que vai mais falar Porque é o que vai mais voltagem É o que vai mais tentar 1, 2, 3 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.